O que é que já se viu de diferente entre Marcelo Oliveira e Cuca? Muita coisa, taticamente sim. O Marcelo usava um 4-2-3-1, o Cuca desde a vitória contra o Rio Claro usa um 4-4-2, protege melhor o lado esquerdo com o Zé Roberto mais o Egídio, o lado direito com a entrada do Jean no lugar do Lucas e mais o Robinho. Mudou bastante taticamente, dois volantes que saem um pouquinho mais para o jogo, o Alexandre fazendo uma função diferente, quase que um meio atacante mais com o atacante, e o Gabriel Jesus não só aberto para a esquerda, mas mais centralizado. Mudou muita coisa assim, não só em nomes, mas na maneira de jogar, e internamente, os jogadores que têm falado, até na maneira de treinar sim. Não é por acaso que está começando a crescer o time no Palmeiras, o que não significa dizer que vai passar por cima do Rossaro, vai se classificar, é uma outra história, mas está crescendo. Se jogar de meia branca é fundamental.